Um garoto chamado João Vitor, desde menino esse rapaz dava trabalho Ô João Vitor, rapaz de 14, 15 anos, só vivia na delegacia 18 anos de idade, lá em Timon Aí dessa vez agora, ele se deu mal, né? Desde a adolescência ele tava dando dor de cabeça pros moradores Hoje ele achou que tava procurando, é uma tristeza dizer isso Esse João Vitor aí, ó, o menino, né? Você vê que ele tá gordinho, mas ainda é a cara de menino ainda Ele com mais dois comparsos tava andando, realizando assaltos Lá no bairro São Benedito, no Parque Piauí, lá em Timon Quando os moradores disseram, rapaz, esse menino tá feito uma pigoita aqui Vambora pegar ele, partiram pra cima, viu? Pegaram ele e os dois bandidos que andavam com ele Já com idade adulta, 18 anos, viu? Os dois que eram amigos dele, quando viram que o negócio esquentou, ó Foram-se embora, foram com o diabo O João Vitor foi pego pela população, mas não apanhou não, viu? Aquar matam uma mão de taca do tamanho do mundo Aquela taca mesmo de coiço de jumento Foi brabo, hein, Sérgio Lão? A Polícia Militar do Maranhão, através do 11º Batalhão Conduziu aqui pra Central de Flagrantes O homem conhecido como João Vitor Ele tem 18 anos de idade Estava com mais três elementos Realizando assaltos no bairro São Benedito E Parque Piauí, aqui na cidade de Timó Porém, os três Um deles estava armado E já o João não tinha arma Foi quando eles abordaram a população Homens que estavam em um bar Que terminaram reagindo ao assalto Sobrou pro João O João levou várias pancadas Lá foi feita a justiça com as próprias mãos Rasgaram a roupa do João E assim, logo depois A Polícia Militar chegou Para, desse caso, salvar o elemento Que veio parar aqui na Central Como bem o disse João já tem passagem pela Polícia Quando ainda menor E agora vai responder maior O Sargento Leão Conta como foi a história Recebeu pelo Copom Encaminhado lá Que a população tinha segurado esse indivíduo aí Que ele tinha feito esse roubo Esses dois celulares lá num bar E quando a gente chegou lá Que encontrou ele Ele já estava lá Detido pela população, né E já estava lá Todo rasgado Roupa rasgada Amarrado lá E a gente chegou Contei a população Que estava meio exaltado lá Trouxemos ele para cá Que a gente colheu lá Informações dos populares lá Que tinha ele e mais dois indivíduos Armados, né Os outros conseguiram fugir E o pessoal só conseguiu pegar ele